Fala errada, fala isso. Por que que é errado? Muito mais de fã. Eu sou muito seu fã. Isso não existe. Muito seu fã. Não existe essa palavra. Maria, aqui, deixa eu te perguntar um negócio. Por que que tu me bloqueou no WhatsApp, mulher? Eu não bloqueei ninguém à toa. Mas eu não te fiz nada. Mas eu não te fiz nada. Não, você não fez nada. Eu não vi um filho da pessoa porque você não fez nada. Você fez alguma coisa pra eu te bloquear, tá bom? A única coisa que eu fiz foi perguntar se você tava namorando o Bolsonaro. E você me falou que tava. Mentira! Alguma coisa você fez. Eu vou te tirar da live. Você quer? Não. Não me tira, não.